E aí gente, mano, hoje tô aqui no Shino Life que vocês tinham comentado pra caramba pra que eu entrasse, mano, eu estou extremamente, como eu posso dizer assim, um pouco perdido, mas eu quero deixar isso bem claro que é a primeira vez que eu entro aqui e mano, eu estou mostrando a minha primeira impressão, entendeu? É a primeira vez literalmente minha jogando aqui, então o que que acontece? Eu não, eu provavelmente vou estar todo perdido, mas eu quero um pouquinho de paciência, um pouquinho de compreensão de vocês, porque mano, eu quero aprender mais sobre, porque eu já tava dando uma olhada aqui e meu amigo tava com umas coisas legais, eu tava ali já, como eu posso explicar, criando um certo tipo de interesse e mano, eu tô curtindo pra caramba e se você também tá curtindo os vídeos de Roblox aqui no canal, Mano, me apoia, não se esquece de deixar aquele like, fortalece a firma, se inscreve aí mano, dois videão, tô tentando produzir dois vídeos pra vocês, então vamos embora, e o que se diviser que eu estou com o Monteiro, meu ar, que vigo? Ah, oba, papai, de boa! Deixa eu te arrebentar na porrada já Que inimiga? Então vem cá, vem, 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 aqui ó, meu chakra aqui, ó, vem, ó, vem, quer que é na porrada? Toma, porradão Mano, o que é mais engraçado que tá eu e tu, não adianta a gente fazer nada, eu acho que como a gente tá level 1, mano, a gente não vai conseguir fazer absolutamente nada, então ó, tem uns training logs aqui pra gente poder ir treinando, ó, já tô level 2 já, Monteirinha Onde que eu mostro o level? Em cima do nosso nome O basicamente, pelo que eu entendi, a gente tem aqui o pano no Shino Life, mano, eu quero a dica de vocês, tá ligado? O que vocês puderem falar aí pra ajudar a gente? Tá mequizada Isso aqui não faz nada, pô, pelo que eu vi ali, tem um negócio de cast Ah, João! O que? Eu acho que tem umas cast já pra não pegar ali, eu consegui alguma É, então, eu tô ligado que tem as quests, só que o que eu tô querendo fazer? Pelo menos pegar um level 10, sacou? Não, é que tem algumas que é diária, que tu, que tu já pode cumprir ali, que tu já cumpriu, tu pode pegar dinheiro, tá ligado? Ah, eu tô ligado, que é, aham, entendi o que tu tá querendo dizer É, deixa eu ver, ah, eu preciso bater mais um pouco na, nas madeiras É, eu acho que o começo mesmo é assim, mano, tipo, eu tenho que bater na madeirinha, não tem muito o que fazer Eu já tenho 28 mil, como? 28 mil o que, doido? De dinheiro? Onde que tu tá vendo teu money? Aperta M Tá com 20 mil, eu tô com 22k 28 Ó, deixa eu ver Tá, eu preciso andar pela parede Ah, andar Ah, pera Legend, daily Ok, eu preciso andar pela parede Andar pela água Ah, eu preciso ganhar 6 mil XP Perfect Block Once, Rush On Time É, tem umas missãozinhas Nossa, tem uma que é level 200, cara É, ah, não sei se deve ser tão difícil, mano A gente já tá no, eu tô praticamente, que level que você tá? Eu tô no level 9 Então, eu tô indo pro 10, chega no 10 aí, mano, vamos pra outro lugar, vamos, sei lá, ver o que dá pra gente fazer O que dá pra gente poder explorar aqui Ah, eu tô em Konoha, e eu tô ligado que, mano, no Shindolife, basicamente tudo teve que trocar de nome por causa de uma questão de copyright Isso é bem chato, mas, né, fazer o que? Cara, será que a gente já consegue correr pela parede? Não sei, eu tô tentando um par aqui, pô Ah, deixa eu ver Tô tentando fazer umas coisinhas aqui Ok, ok, fica tranquilo Que level que tu tá, Junzinho? Tô 10, pô Bom, vamos vazar Simbora Ô, Junzinho, eu não sei se tu sabe Conforme a gente vai evoluindo Ele tem alguns pontos aqui Que tem como tu colocar como atributos Eu não sei se tu viu Mas aonde que a gente coloca? Aperto o M E ali vai estar os points É os que você tem pra colocar em atributos Só que eu não entendo nem muita coisa Tem Xi, Nin, Tei e Hilton Eu sei que o último é vida e o... Ah, é Taijutsu, Ninjutsu e Genjutsu, provavelmente Não, é isso mesmo Taijutsu, Genjutsu e Ninjutsu E tem a vida Eu acho que deve ser isso Ahn... Eu vou colocar um pouco em... Nossa, eu tenho bastante pontos Eu vou colocar uns... Uns 17 aqui Vou colocar aqui uns 30 Vou colocar 30 aqui também 30 aqui também Vou colocar uns 30 aqui também Caraca, teu maluco leva 300 aqui Olha os maluco que tá abusando Da gente tá... Agora... Nossa... Isso aqui é player? Não, é NPC Ele tá me ajudando um pouco Caramba, mano, tem muita coisa aqui Mano, tem muita coisa Só que tipo assim, João Tem como tu me explicar o que o primeiro e o segundo faz? O que o primeiro atribute lá Que é o Shin e o Ninjum? O que que eles fazem? Mano, eu ainda não sei Eu tô estudando Eu acabei de pegar uma missão de um NPC aqui Onde eu tenho que entregar comida Eu não tenho nenhuma missão ainda pra fazer não, cara Ah, eu acabei de pegar aqui, hein Eu tô aqui batendo na árvore ainda Não pode, Monteirinha Cara, será que não vai ter outro... Não, não, tô brincando Lógico que pode Será que tem outro jeito de upar? Eu tô aqui, ó Tá vendo eu correndo do seu lado? Ah, tá aqui, ó Aham Então, esse cara aqui Ele tava me ajudando Ele tava estudando uns poderes ali Eu peguei uns pontos com ele Cara, ele parece ser bem forte Mano, e eu também tô com mais HP Tô com 3300 Onde que... Ah, caraca Ah, eu tô com 300 Vambora Onde tá brabo? Cadê? Tu vai pra onde? Tô seguindo aqui, mano Eu tô fazendo essa missãozinha aqui, basicona Tô seguindo, pai Ele que chegou nesse ponto ainda Não sei se vai me dar XP Cadê, Zé? Quero comer, não? Tô trabalhando na incerte... Caramba, mano Pô, tem uns malucos que parecem que estão tendo umas lutas do milênio aqui, hein, mano Tem uma aqui que precisa de level 600 pra fazer a missão, pô? Tem como colocar em português o joguinho? Cara, se tem como colocar em português eu não sei Mas, mano, será que o único jeito da gente upar é assim? Ah, não Nossa, eu acho que não Que level que você tá, ô... Vinte e cinco, por quê? Eu tô no vinte e dois, você só tá batendo aí? Eu parei de bater, pô Mas eu tava só batendo Ah, tá aqui, né? Então, parece que conforme a gente vai upando A gente consegue pegar mais XP aqui Nossa, olha o cara, 787 Nossa, será que tem nível máximo aqui? Não sei, ó, o cara pediu pra me entregar o negócio e foi lá pra ele Porque eu sou um cara gente boa Eu consigo upar fácil aqui também Ah, que bom Só que a única coisa que eu tô encucado é que tipo assim, mano Eu queria pelo menos conseguir soltar algum jutsu e tal Eu não sei se a gente precisa ir pra uma outra cidade É... Não sei se a gente precisa ir pra uma outra vila Ah... Ou o que a gente pode fazer Ou se a gente tem que só simplesmente upar Eu acho que a gente tem que liberar os pontos E ir comprando as coisinhas Tipo pano, atributos Eu acho que é dessa maneirinha Deixa eu fazer mais uma missão Nossa, ganhei bastante level em 31 Caraca, tu já tá no level 31? E ó, dá pra eu colocar mais, ó Caramba, mano, eu tô ganhando muito ponto, véi Olha isso Eu tô aqui no level... Será que nós conseguimos o papo level 100 hoje? Ah, não sei, hein Acho que se pá dá, hein Cara, eu tô level 31, então Eu tô level 39 Cara, eu tô fazendo missãozinha Missãozinha, umpa, bem rápido Você tá só na pancadaria, hein Eu tô só na pancadaria, véi Não tô fazendo outra coisa, não Mano, tem que ter alguma forma de ganhar mais SP, véi Porque não pode ser só isso Tipo, de ficar batendo a madeira A missãozinha é legal Então, tem uma ali que eu consegui Só que eu não sei como fazer É inglês Ah, Montero É taclen up graft Cara, eu tô até agora tentando encontrar Ah, aqui, ó A porta pra subir Nossa, eu queria eu correr rapidão Você queria correr rapidinho? Eu queria Cadê? Ai, Monterinho Vamos ter que continuar Opa, aqui tá a bala, véi Você só continuou batendo aí na madeira? Aham E que level que você tá já? Deixa eu fazer surpresa pra quando eu chegar aqui Ah, não vou mais pra aí Cara, tá tentando fazer a missão, mas não vai não Tu não vai vir pra camar, não? Ah, eu acho que eu tô indo na direção certa Deixa eu ver se for Ah, é aqui mesmo, ó, tô aqui É Tu viu, Cláudio? 61 Ah, mano, dá pra subir bem rápido até, véi Não desmerecendo, mas, mano, é bem tranquilo Não dá, pô A minha madeira aqui já tá no level 98, cara Pra tu ter noção A sua madeira? Aham Caramba, mano, ó Nós temos que pegar level 100, Junzinho Ah, tipo assim, não é uma obrigação, mas, né Cara, eu queria arrumar um outro jeito Além de ter que ficar batendo aqui no tronco de árvore Machuca Mano, e tem mais coisas É que eu não sei como que funciona Mas eu vi os caras que ele tem uns poderes que, tipo, tira 2 mil de dano 3 mil de dano aqui, tá ligado? É, então Deve ser algum Juts, alguma coisa Então, aí eu já não sei como que funciona essa parada de Juts Cara, já tô 40, Monteirinho Já tá 40? Boa! Já, lógico, filho Não pode ficar aqui de braço cruzado, não É que eu tava dando uma olhada ali Aham Eu acho que eu já sei onde que é O que? Tem ali, ó Sub-Eblit Só que é muito caro Pra comprar as coisas Caraca, chegou um mona que levei 1 mil, velho Hum, eu acho que é infinito Caramba, ô Monteirinho Eu tô ficando confuso, velho Na real Na real Tô um pouco Nossa, mano, você tá upante Conforme o tempo vai passando A gente tá upante mesmo Até porque as maneiras de treino tão pra isso A gente tá, tipo assim Assim, eu acredito que eu tô até utilizando bem Não sei se esse é o melhor método pra gente poder tá upando Cara, mas é o que a gente tá conseguindo Porque tem uns caras muito fortes, mano Que já tem Jutsu Sim, mano Eu não sei se talvez a gente tem que aprender o Jutsu de novo Ou sei lá, mano É doideira o que fala o Monteirinho Tem uns caras que tá level 1 mil, mano Tem uns Jutsu que tira 10 mil de dano Sério? Mano, chegou um cara aqui soltando uma cumba doida aqui no tronco de árvore Que eu fiquei Caraca Chambra Junzinha, nossa meta Nós temos que pegar level 100 Ô João, upa força, pô Que tu consegue upar mais rápido Ah, eu vou seguir a caldo É sério, pô Upa aquele tie ali, ó Que tu consegue upar bem mais rápido Tipo, coloca ponto pra caramba lá Alright, alright, alright Eu fiz isso e deu bom Cara, conforme o tempo vai passando A gente vai tirando mais coisa da madeira também Será que a gente tem, tipo assim Ficar aqui até Até a gente conseguir terminar tudo Aprender bem sobre o jogo aí Depois a gente pode sair daqui? Eu não sei, talvez Porque, tipo A gente tá level 84 Tipo, eu tô level 84 Tipo, parece ser muito Mas tem uns caras que é um level bem mais alto Então, tipo, nós podemos ser iniciantes Talvez nós tenhamos que atingir um certo level Para vir uma coisa melhor Para dar mais XP Caramba, mano Que que é isso que tá caindo, velho? Caraca, Junzinho Eu consegui subir na árvore Que joidiano Olha lá 18 mil Tu viu isso? Mano, eu vi Tá caindo Olha lá Uia Mano Ah, fiquei triste, velho Fiquei triste Queria algo mais da hora E, rapaziada É... Eu vou dizer bem a verdade Que eu tô um pouquinho É... Perdido Mano, mas pelo menos Eu tô level 50 Se vocês comentarem ideias A gente pode continuar aqui É... Eu também vou dar uma estudadinha Vou ver algumas coisas Para poder fazer Vou dar uma olhada Mas, galera, é isso Eu vou me despedindo de vocês por aqui Espero que tenham gostado Deixa o like Tamo junto No teu próximo vídeo E é nóis Valeu Tchau E... Vamos Tchau